Além do Ligue 180, conhecido canal para denunciar violência contra as mulheres, foi lançado também o Painel Ligue 180. O espaço virtual é uma ferramenta do governo federal, onde estão reunidas as informações e os locais, divididos por cidades, onde são oferecidos serviços para a proteção delas. Só no primeiro semestre do ano passado, 722 mulheres foram assassinadas no Brasil. Os dados do Fórum de Segurança Pública mostram que as denúncias de violência contra a mulher crescem ano a ano. Facilitar o acesso à informação e aos canais de atendimento é parte da estratégia do governo federal para combater a violência de gênero. E agora, o já conhecido serviço Ligue 180 ganhou reforço. O Painel Ligue 180, que reúne num só lugar os 2.576 serviços da rede de atendimento às mulheres no país. Nós estamos muito felizes de estar entregando para você esse serviço hoje. E eu peço que você repercuta isso. Mande para os seus amigos, mande para a família, mande para homens, mande para as mulheres, porque nós estamos com a iniciativa Brasil Sem Misoginia. Nós precisamos fazer que, de fato, ter como meta no nosso país a questão do feminicídio zero. Nós precisamos trabalhar para que violência contra as mulheres, de fato, nunca mais aconteça. Se você é vítima de violência ou conhece alguém que vive essa situação, basta acessar o site www.gov.br barra mulheres barra Ligue 180 e escolher a cidade para saber quais serviços estão disponíveis na sua localidade. O painel lista delegacias, juizados, casas de acolhimento, serviços de saúde e centros de referência. É bom lembrar que essas mesmas orientações continuam disponíveis no atendimento telefônico do Ligue 180 e via WhatsApp pelo 619610180.